Opa! 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 Ibu... Je... 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 J ... Je... Je... A gente vai ver amanhã Não tem um braço, não tem um braço A gente vai ver o que você vai ver amanhã? Estão aqui Você vai ver amanhã? Apera amanhã Apera amanhã Amanhã, amanhã, depois de 10 Ah, amanhã É um braço É um braço Eu vou ver amanhã É um braço Eu vou ver amanhã E o que você vai ver amanhã? Eu vou ver amanhã É um braço É um braço Tivemos Obrigado Obrigado Tivemos O que é isso? E aí, você pode ir para a porta? Você pode ir para a porta. Você pode ir para a porta certa? É a porta certa. Eu acho que vai ficar aqui, sa... Asta é a porta. A porta-teira. A porta-teira. A porta-teira. A porta-teira. A porta-teira. Então, eu não entendi o que eu tenho, mas eu não entendi o meu nome. Eu não entendi o que eu tenho, mas eu não entendi. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.